Se entrega a Curitiba, eu não entrego não. Daci Ribeiro e eu fomos os últimos a sair do Palácio do Planalto quando o Congresso Nacional fez aquela bandalheia que foi a declaração do senador Auro Morandrade. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo declaro vaga a presidência da República. Dizendo, declaro vaga a presidência da República e convocando um substituto e dando o golpe de Estado já com o apoio das Forças Armadas. Nós lutamos até o último instante. Nós tentamos ir para Porto Alegre, depois não deu tempo e nós não tivemos alternativa. No meio do caminho, o presidente João Goulartes já se encontrava no Uruguai. De modo que o golpe é uma dessas coisas que decretou 50 anos de paralisação no processo democrático do Brasil. A construção das regras e sobretudo dos conceitos de termos uma democracia que gradativamente ela pudesse ir incluindo crescentemente a população dentro da sociedade humana brasileira. Dando passos para que nós construíssemos em nosso país uma grande sociedade humana, democrática, com direitos, com o povo sem passar fome, com a oportunidade de educação, de saúde, de tudo que é a aspiração do Brasil e do mundo. De modo que nós estamos fazendo esse acompanhamento de tudo que hoje se discute e constatar que a grande verdade, a grande aspiração é que nunca mais, nunca mais, se tenha ditadura em nosso país.